Mano, no único... Mano, tu tem sentido de saber onde que é... Mano... É aqui, onde que a gente vai passar a noite... De Mega Aranha Superior... É claro, e meu nome... Não é Mega Aranha Superior, é Mega Aranha... É... Tamo chegando bem perto... Do... Ai ai, estamos chegando mais perto... Do ainda... Do de São Paulo... É porque já tem muitos inimigos e... Que baú de carro é esse? Se... Isso... Mano... Isso ai vai dar muita treta... Meu nome é Max... E eu sou o maior corredor... Hum... Me ajuda a me esconder da Mega Blusão... Porque ela fanzoca de mim... E... Quer me desmontar... Tá... Tá mesmo... Volta aqui... Seu covadão... Vem cá que a gente vai ter uma coberta de uma conversa... Só mesmo assim... Você vai ser fatiado por minha... Motosserra... Você tá muito ferrado, mocinho... Porque você vai sentir... A folha do ônibus escolar... No pensamento dela... E vou ficar com a placa dele... Mesmo assim vou ficar com a placa dele... E botar pra minha coleção... Quem aqui galuto... Quem aqui... Que moço bonito... Quer saber... Vou atrás dele... E do... Do cara... Mano... No... No... Mas eu tô vendo com o cara que quer me matar... Tarde do carro agora... Porque ele tava tanto... Fuzindo... Do... Nossa mano... Vai dar muito treta... Isso ai mano... Vai dar muito treta... Vai dar muita treta... Vai dar muita treta mesmo... E... Só cansa... Mesmo assim... Eu e... Eu e...